Pararara, show do esporte, reis do futebol, 2x2 aqui no Colégio Marista São José, Conde de Bom Vim Olha o William Bonner, chegou o Marcão Antônio Paladino Vamos nessa, quem sabe faz ao vivo Vamos Marcelo Tesário errou tudo, Daniel Seravim, lateral, ele errou tudo, chutou balde, reclama Vida que segue Vamos turma, Paris Saint-Germain e o Tijon 2x2 Tá difícil o gol sair no segundo tempo Heber Bruno, número 11 Contra o Daniel Seravim Alexandre Valstão, Bruno Tiro de meta Estamos acabando, acabando o jogo, turma, show do esporte, 2x2 Paris Saint-Germain e Tijon, o gol do sai Vamos lá Camilca Vamos embora, Paulo Vamos embora, Paulo Vamos embora, Paulo Vamos ver Vamos ver Lá, Lá Lua Berlimba 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 Vamos lá, agora é uma recomeça William Bonner vai estar jogando William Bonner Paulo Teixeira Cesário Marcelo Cesário João Número 7 E o William Bonner dentro da área Segurou o goleiro Estava o William Bonner ali dentro da área Defendeu o Paulo O goleiro do Dijon Eber vai para o ataque Evandro Mesquita O jogo continua, rapaziada Evandro Mesquita Sai com mole tudo Evandro Mesquita Mudança, mudança Entrou o 19 Entrou o 19 O Valmir O Valmir continua fora Vamos lá O Valmir continua no banco Vamos ver o que acontece O Valmir continua no banco Paulo Teixeira O Evandro Mesquita vai lá e provoca Olha o Valmir Mesquita Olha ele Olha ele Olha ele Tocou Jack Jack Salvou O chute do Bonner Olha aí De novo Evandro Mesquita Jack Jack Salvou Em cima Em cima do chute do Bonner No Cesário Chuta o balde Chuta tudo Erra jogada Daniel Tá bom Marcelo É isso aí Vontade É isso aí Saiu lá O Amilca saiu Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Saiu O Amilca 4 saiu O Alexandre Faustão havia saído Entrou o Maurão O Amilca Luiz Mauro saiu Entrou o 19 O Amilca Ele acaba de sair E entra Volta o Alexandre Faustão O gol Não quer sair Rapaziada Vamos ver o que vai acontecer Tá complicado O Evandro Mesquita Tá revoltado Tá surtando O Evandro Mesquita Olha o Alexandre Faustão Marcelo Cesar O chuta pra frente Olha aí Vamos ver William Bonner Olha o William Bonner Juta em cima do Heber Olha o 19 Alexandre Faustão Joga do 19 Vai 19 Vai 19 Bruno Tá aí o Heber Maurão Vai da lateral direita O Maurão Quer lateral esquerda Agora tá de lateral direita Vida que segue Com o despeiro Bom dia Bom dia Brasil Vamos minha gente Reis do futebol Maurão Maurão Vamos lá Vamos lá Paulo Quintarilha Jogou pra vora Vamos turma Tá acabando O 19 joga do Alexandre Faustão Alexandre Faustão Alexandre Faustão Lançou o Maurão O Maurão joga Não jogou bem Bola 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 do Paris Vai Aurélio Vai Aurélio Vai Aurélio Jack Chan Vai o Maurão Tá de lateral direito A bola sai Bruno sai com bola e tudo Max cobre o lateral Lá vai Aurélio A Aurélio joga do William Bonner William Bonner Aí vai William Bonner A voz do JN Apresentador do Jornal Nacional William Bonner Tá jogando ali No ataque O Marcelo Cesario Vai jogar William Bonner Do lado dele Marcelo Cesario William Bonner De cabeça E aí Alder O que você tá achando Do William Bonner Tá jogando bem William Bonner E o Evandro Mesquita ali Com a número 10 Aí é problema Vamos lá rapaziada Obrigado Alder Obrigado pelo comentário Mudança hein O Maurão O Maurão pediu pra sair O Maurão pediu pra sair Valmi entra no lugar dele Valmi voltou no time Mudança No ataque No time No ataque do Dijon Valmi quer ser o travante No lugar do Maurão Que é lateral Empate 2 a 2 William Bonner Evandro Mesquita Passa pelo Jack Chan Que duelo Que duelo Olha o João Vai cruzar Pro gol Pro gol Que golaço Que golaço Que golaço Golaço João Camisa 7 Quem sabe faz ao vivo Que pancada Eu sei o que você tá a dizer Sobre isso Alder E foi bonito Mandou bem João É o nome dele Colasso Colasso do João 3 a 2 Para o São Germão Vamos tomar um café Voltamos já Colasso do João Colasso do João Colasso do João